Growing, growing, crescendo aqui em São José dos Campos, terceira loja aqui na cidade, hein? Sempre servindo ao homem de bom gosto. Lá no Pacto Industrial, loja de fábrica, qual é o endereço, Nunes? Endereço Rua Aurora, Pinto da Cunha, número 99, ao lado do pavilhão. Vila Ema. Rua Aristides Frige, número 5, esquina Cosserimbura. Linda loja aqui no Jardim Esplanada, com diferencial, hein? Alfaiataria, não é isso, Nunes? É isso mesmo, a growing traz esse diferencial para São José dos Campos. Alfaiataria, ou seja, roupa sob medida. Você que tem um biotipo diferenciado, ou uma ocasião especial, quer fazer uma roupa sob medida, agora você tem o lugar certo aqui em São José dos Campos, o Growing Alfaiataria. Isso aí, olha, alfaiataria é legal, todo mundo já pensou que estava em instinto aí, né? Alfaiataria, mas aqui na growing você vai ter roupa sob medida e com muita qualidade. É isso mesmo, a growing agrega alta tecnologia a texto, investimento em tecidos de alto padrão, e sem perder o toque de alfaiataria ou requinte de uma roupa sob medida. Com o endereço aqui na loja do Jardim Esplanada. Manoel Barba Gato, número 986, aqui no Esplanada. Essa é a growing. Presente em todos os momentos.